Você sabe qual é o segredo, minha rainha, pra você se tornar confiante na hora de vender? Você quer saber qual? Eu tenho quatro passos pra você aqui nesse vídeo. Tu quer, Cristina? Pois tu fica. Tu fica comigo aqui colada, tracada comigo. Eu vou passar pra você quatro passos que são esses, pra você encher o seu rabo de dinheiro. Chama. Pois muito bem, minha Deusa, seja muito bem-vinda aqui a este canal delicioso, onde nós falamos sobre marca pessoal, autoticket, fogo no rabo, gritaria, arregaço, me respeita. E a mulherada aqui vai sair rica, me chama que eu vou, Clarinha. Não importa seu segmento, não importa seu nicho, não importa sua história, eu venho de um lugar muito simples, tá, rainha? E por causa desse domínio da minha marca pessoal, da minha comunicação, da minha expressão no mundo, junto com esse elemento que eu amo, que é o autoticket, eu consegui mudar completamente a minha realidade, e da minha família também. Eu quero isso pra sua vida, por isso que faço questão de estar com vocês aqui nesse canal do YouTube delicioso. Tu gosta? Então tu deixa o like, mulher. Tu se inscreve, tu ativa esse fogo, esse sino, pra tu não perder nada. Vai fazer o som do sino, vai fazer a zoada. Quando chegar a zoada pra tu é porque eu entrei. Aí tu vem me ver, encontrar comigo. E nesse vídeo em especial a gente vai falar sobre os segredos que te fazem, que te permitem, né, ser uma mulher confiante no ato da venda. Sabe aquele momento da negociação que teu cliente olha pra você e diz assim, meu Deus, eu tenho que passar o cartão pra essa mulher. Eu tenho que passar o pix pra ela, muito boa, muito boa, muito acima da média. Me encantou, me envolveu, como é que eu chego, clarinha? Nesse lugar eu quero que o meu cliente faça isso, sinta isso por mim. Então você já deixa uma hashtag aqui embaixo. Eu quero ser autoconfiante. Bote. Bote, Cristiana. Eu quero ser autoconfiante. Pode colocar, dê o comando pra si. E dentro dessas quatro características que eu preparei aqui pra você, minha rainha, a primeira é uma característica que eu considero muito óbvia. Só que aqui quando a gente fala de coisas óbvias, a gente tem um problema, tá? Porque a maioria das pessoas, a manada, conhece o óbvio, mas não pratica o óbvio. E é por isso que a maioria das pessoas não mudam, não giram as suas realidades. Porque o óbvio é falado, mas não é praticado. Então o primeiro passo óbvio, porém poderoso, que faz com que você seja uma mulher confiante na hora de vender, vendendo muito mais, enchendo esse rabo de dinheiro. Isso é muito nobre, rainha. Lembre-se de onde você veio. Lembre-se o tanto que você investiu em si até aqui pra poder vender o que vem. É muito nobre que você seja bem paga. O primeiro passo pra você aguçar a sua autoconfiança é treinar. É treinar todos os dias. É treinar em voz alta. Anote aí se você é rainha que assiste os meus vídeos aqui com o caderno do lado. Treinar todo dia em voz alta. O problema de vocês na hora de vender, eu vou dizer qual é. Cole aqui comigo. O problema de vocês é isso aqui ó. Na mente de vocês tudo faz sentido. Mas na hora de abrir a boca pra falar, caga tudo, Cristina. Tudo cagado. Por quê? Porque a rainha está apenas no patamar neural. Você tem que tangibilizar a sua ideia, a sua construção de oferta, a sua narrativa com a sua voz, minha rainha. Quando você traz algo da tua mente, do teu cérebro, pra tua voz, e você se enxerga fazendo isso, então quando eu falo treino todos os dias em alta voz, faça isso inclusive na frente do espelho. Por quê? Porque você está ativando os seus sentidos reais aqui no mundo real. Diante dessa construção, dessa fala, dessa oferta, dessa narrativa, desse pitch de vendas. Então fazendo isso na frente do espelho, em alta voz, você está tirando algo que até então é só conexão neural. E você está jogando isso pro mundo real. E por ter essa sensação e por sentir na boca qual é o gosto de falar. O meu preço é mil reais, a forma de pagamento é no PIX ou no cartão em até 12 vezes. O meu produto custa quatro mil reais por causa disso e disso. A minha marca, ela trabalha com um senso de diferenciação muito intenso. Por quê? Porque os meus recursos, a minha curadoria, porque os meus títulos, eu sou formada. Então fale, Cristina, tangibilize a sua oferta através do treino diário, em alta voz, na frente do espelho. Esse é o primeiro passo. Rainha, você não consegue ser boa em algo, ótima em algo que você não treina. Veja atletas. Você só consegue correr uma maratona e subir no pódio se primeiro você for fiel nos treinos. O problema de vocês é que vocês querem um pódio sem o treino. Não chega lá. Não chega, rainha. Eu toco fogo no seu rabo. Treine todos os dias a sua fala, o seu argumento devem dar em alta voz e na frente do espelho. E é todo dia. É treino, rainha. Como é que tu vai ter um bíceps bem desenvolvido se você não treina esse bíceps? Chama no treino. Bote aqui embaixo, bote a hashtag, eu chamo no meu treino. Bote, Cristina. Eu chamo no meu treino, Clarinha. Eu não quero ser confiante, mas eu não quero vender com confiança. Mas eu não quero ser uma mulher que apresenta a oferta com propriedade e o cliente diz assim, rapaz, você é boa, né? Por que é boa? Porque treinou. Porque não desceu o espírito da oferta, Cristina, em você. A entidade da oferta não desce, não. Para de ser louca. Uma loucura imensa. Viu, Cristina? Para com isso. Treine. Esse é o lugar que vai te levar a ser uma mulher respeitada com as suas ofertas. E mais, ganhar confiança, autoconfiança em tudo isso. Segundo passo é superar a sua vergonha e o seu medo de vender. Vendendo. Clarinha, como é que eu consigo vender, mulher? Porque eu tenho medo de vender, eu tenho vergonha de vender. Como é que eu supero isso? Fazendo o que tem que fazer. Viu, Cristina? Não existe você perder o medo para depois vender. É porque você vende que você perde o medo. Me chama que eu vou. Bota uma chama aqui, Brunão, de novo. Porque é um fogo imensa. Uma chama aqui, viu, Cristina? Me chama, mulher. Me chama que eu vou. Você não consegue ser uma rainha iludida no mundo da Disney. Profissional, adulta, tendo conta para pagar, boleto para pagar, Cristina. Sonhos para realizar. Você não pode ser essa mulher que acha que o medo vai sumir para você fazer uma ação. Seja vender, seja quebrar a objeção, seja se apresentar em público, seja parecer para o seu cliente, serví-lo com propriedade, seja se arrumar, se colocar organizada para fazer o seu trabalho. O medo não vai sumir para você fazer, não. É porque você faz que o medo, ele pega o beco. Você tem que sentar na mesa com o medo e com o mel e com farinha, minha filha. O medo não tem isso de, ai, perdi o medo, agora faço. Para de ser louca. É porque você está fazendo que você vai liderando sobre o medo. Ele vai saindo de cena. Por quê? Porque o seu cérebro mapeou aquele caminho, agora já não é mais um lugar inseguro. E isso é fisiológico, tá? Não é porque você está com um defeito, não. Você tem medo que você ainda não fez, você ainda não mapeou esse caminho neural. O seu cérebro ainda não conhece esse caminho. E quando ele não conhece, ele faz assim com você, ó, não, não vá, não. É melhor não ir, não. Vai que dá merda. Entendeu, Grujão? Para não dar merda, é melhor não ir. Aí ele coloca você naquele lugar de, não faz. Fica. Não aparece, não vende, não oferta, não joga. E eu estou dizendo para você, vá com medo mesmo. Porque é indo e percebendo que não tem nenhum bicho de sete cabeças, que é só um ser humano servindo outro ser humano. Aí o seu cérebro vai começando a se instalar na própria realidade, entendendo. Caramba, eu já fiz isso aqui algumas vezes? Está ficando natural para mim. Então coma esse medo com farinha, viu minha rainha? Não espere ele passar não, vá com ele mesmo. Terceiro passo para você é se porte. Levando realmente a sério o que você está apresentando, o que você está vendendo. Se porte como uma profissional. Coloca aqui embaixo, hashtag. Eu sou profissional. Eu sou profissional, Clarinha. Eu sou uma mulher que eu levo muito a sério o que eu faço, eu invisto na minha formação, na minha educação. Eu tenho títulos, eu tenho graduação, eu tenho pós-graduações, eu tenho MBA, mestrado, doutorado. Eu sou uma mulher que ela investe em si. Eu invisto no meu negócio, eu invisto na minha estrutura física, eu tenho espaço, eu tenho um escritório, eu tenho um consultório. Você investiu dinheiro. Você leva a sério o que você faz, minha rainha. Você é profissional. Então, aceite que dói menos. Então, na hora de traduzir a sua oferta e de se apresentar, para você ganhar autoconfiança, precisa que a sua postura esteja conectada com a sua trajetória. Então, na hora de apresentar uma oferta, é ombro aqui, ó, para cima. É peito para fora. Cabeça está erguida. Você não vai apresentar uma coisa ruim, Cristina. Uma vergonha. Você não vai roubar nem matar ninguém. Você vai servir pessoas que apreciam o seu trabalho. A postura é essa. É para fora, é para cima, é brilhando. É o olhinho brilhando, é a boca cheia. Essa é a postura de uma profissional. Vendendo o seu trabalho, apresentando o seu trabalho. Você não precisa usar blazer se você não quer. Eu, Clara, uso porque eu gosto. E eu uso o que eu gosto. Sabe por que meu cabelo é mais self-fashion? Porque eu gosto. Sabe por que meu cabelo não é curtinho, preto, jantar? Porque eu gosto de ter cabelo self-fashion, solto, assanhado. Eu gosto, Cristina. Eu gosto de usar roupas com decotes mais sexy e misturar isso com elegância. Porque eu gosto. Não é porque vende mais ou vende menos. Só vende mais porque sou eu. Porque eu domino a minha expressão e a minha personalidade. É por isso que vendo mais. Então a minha personalidade é isso aqui. Eu traduzo isso, inclusive, na minha roupa, na minha apresentação pessoal, na minha postura. E você, Rainha? O que é que manifesta você? O que é que expressa você? Foque nisso. Traga isso pra sua postura. Respira aí onde você tá agora comigo. Peito pra fora. É desse jeito que você vai servir bem as suas pessoas, os seus clientes. Não é com postura de medo, de vergonha. Você tá servindo avanço pra quem quer avanço. Quarto e último passo. Se faça pronta. Clarinha, o que é que é isso na prática? Quando você vai encontrar alguém que é importante? Quando você vai pra uma reunião importante, pra um evento importante, você vai com blusa de candidato, amarela no suvado, furada em tudo que é canto, cheirando a xixi de menino que mijou na cama do teu lado. Cabelo assanhado, três fio aqui, três aqui. A olheira mais funda do que o Rio Tamza. Viu, Grifio? Porque não dá pra botar uma gotinha de corretivo pra fazer um negocinho aqui. Opa, um gol. Não pode, não. Ah, porque eu gosto de trabalhar assim, é? Tá certo. Vá dando pro seu cérebro esse comando em que você nunca está pronta. E veja quantas vendas boas você vai fazer. Não existe conexão profunda, envolvimento, o magnetismo, o ser irresistível, o ser inesquecível, o marcar a vida do seu cliente se você é uma pessoa que não se faz pronta pra encontrar com ele. Rainha se fazer pronta está nos detalhes, você não precisa se montar na drag, você não precisa. Mas você precisa se colocar em mínima ordem pra demonstrar pra si mesma, na frente do espelho, eu estou pronta pra viver o meu dia e pra servir, pra vender, pra encher o meu rabo de dinheiro. E demonstra pra si e demonstra também pro cliente, ela se fez pronta pra viver. Ela se fez pronta pra vir me servir, seja online ou offline, não importa, isso aqui é só um meio. É um meio do trabalho. É um canal. Uma mulher que se faz pronta no começo do seu dia, pra viver bem o seu dia. Uma maquiagem básica, se você gosta. Uma ordem mínima pro seu cabelo. Lava esse cabelo, Cristiano. Lava o cabelo, bota um secador bonito. Maquiagenzinha básica pra você se sentir bem. Na hora que se olha, hum, olha que bacana. Eu enalteci os meus melhores traços, uma boa roupa, não tá amarela no sovaco, tá ordenada. Tô cheirosinha, passei um perfume. Ai, Clarinha, mas o meu cliente aqui na tela nem sente o meu perfume, mas você sente. Cristiana, para de ser louca. Bote aqui embaixo, pare de ser louca. Bota a Brunão aqui, pá. Para de ser louca, Cristiana. Para de ser louca. Deixa de ser bobinha, iludida, achando que o teu cliente percebe uma coisa e você outra. O seu cliente percebe de você aquilo que primeiro você percebe de si. Se faça pronta, se põe em ordem, se arrume minimamente, se prepare. Postura, ordem. Isso comunica muita coisa, você vai entender por que a tua postura de autoconfiança vai aumentar com isso aqui. Exercícios simples, básicos, direto ao ponto, chamando você pro arregaço, pra ação e pra prática. Você quer colar comigo? Então seja uma mulher que faz parte da minha mesa. Se te chama a ideia de me ter como sua mentora, de ser minha aluna, sentar-se à minha mesa de empresárias e empresários. Pessoas que honram a própria personalidade e colocam isso pra jogo vendendo muito bem. Convido você a vir aqui embaixo nos links e ver se algum programa meu está com vagas abertas. Eu convido você a vir correndo pra dentro pra acessar os meus batidores e os meus métodos, né? Sobretudo aquilo que pratico ao longo dos últimos 15 anos com a minha marca pessoal e o meu auto-ticket. Tá, minha rainha? Cole aqui embaixo, veja se algum programa meu te chama. Qual deles mais te chama, melhor te serve, desafios lucrativos, marca irresistível, minha mentoria elevation. Eu quero que você seja uma mulher que está acompanhada, enquanto você se expressa muito bem e vende muito bem, tá? Se inscreva aqui no canal, se você não se inscreveu ainda, deixa o seu like e me veja no próximo vídeo. Bora! Tá, tchau! Tchau, tchau! E aí